Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo e como você está ativando a opção da câmera, no caso a permissão, dentro do aplicativo Alexia no seu celular. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo aí dentro do seu celular. Bom, o que é que você vai estar fazendo? Não precisa mexer dentro do seu aplicativo somente nas configurações do seu celular, vem até as configurações, após isso aperta em apps, dentro de apps aperta em ver todos os aplicativos, em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Alexia, vem até em permissões e dentro de permissões vai ter a opção da câmera, então o que é que você vai estar fazendo para ativar ela? Vem até em câmera e o motivo de você não estar conseguindo acessar é porque não está permitido e coloca permitido durante o uso do app. Pronto, a partir desse momento já vai estar ativado a câmera aqui dentro do aplicativo Alexia. Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone. E lembrando, se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa quieto seu like para ajudar a família.